Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre o cavalo da raça Percheron, um gigante que foi muito utilizado durante a primeira e segunda guerras mundiais. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Raça de grande fama em toda a Europa. Gigante de mais de uma tonelada, sempre foi usado para tração, principalmente na agricultura. A raça Percheron é oriunda da comunidade Perché, de onde herdou o nome, distante 300 km ao sul da capital francesa Paris. Tipicamente usado como cavalo de tração e a mais conhecida das raças equinas francesas, seu porte físico e suas habilidades fazem a raça ser reconhecida mundialmente. A raça Percheron também tem grande importância não só em competições, mas também no favorecimento do setor agrícola por ser um animal forte e de alta tração. O mesmo pode auxiliar no trabalho no campo devido a sua grande envergadura. Mesmo com toda a sua robustez, a raça Percheron é normalmente encontrada em torneios de saltos. No século 17, os cavalos produzidos na região de La Perche, no nordeste da França, tinham grande fama na Europa e assim a raça se difundiu. A região de La Perche trata-se de uma região de pradarias onduladas de pastos naturais, sulcada por rios caudalosos e uma infinidade de riachos com vales cobertos de bosques. A fertilidade e a topografia dessa rica terra favoreceram também o desenvolvimento de uma excelente raça de cavalos. Para preservar e fomentar as raças, foram criados na França, em 1639, os aras nacionais. Por volta de 1809, foi introduzido então os primeiros reprodutores nos registros como animais de tração. O Percheron, no século 19, foi um animal adaptado para puxar os carros pesados do Correio da França. Em muitos países, o Percheron fora utilizado para o trabalho no campo e também de carreto que transportava cargas pesadas pelas cidades. Após a Segunda Guerra, a mecanização do trabalho no campo fez com que o Percheron quase se extinguisse. Conforme a tecnologia avançou no trabalho no campo, a raça então foi quase esquecida. Após a década de 60, onde o mundo já se estabilizava após a Grande Guerra, muitos descobriram outras utilidades para o Percheron. Portanto, a raça voltou a ser presente em pequenas fazendas e trabalho nos campos, mas também passou a ser usada para lazer e transporte. Hoje, encontramos os Percherons em diversas cidades turísticas, tanto puxando carruagens com turistas, como com adornos comerciais. Uma das principais curiosidades sobre a raça deste cavalo se diz a respeito das fêmeas. Elas que conseguem produzir, em média, 35 litros de leite ao dia, o que faz com que essa raça também seja procurada em situações em que é preciso ter uma égua leiteira para filhotes que precisam de leite, mas não podem suprir essa necessidade na fêmea reprodutora. Outra curiosidade interessante é que o Percheron pode ter a tração equivalente a 1 tonelada por trote. Isso significa que o mesmo consegue puxar uma grande taxa de peso sem perder sua velocidade de locomoção. Estes cavalos podem percorrer 1 quilômetro em apenas 2 minutos. Outra curiosidade graciosa sobre estes belos animais é que nas patas a raça apresenta pelos maiores e cheios, dando assim a impressão de que o cavalo está calçando botas de inverno ou sapatos. Sobre sua coloração, as mais requisitadas são as cores negra azevite e cinza tordo. O cavalo Percheron foi muito utilizado no Brasil pelo exército por conta de sua robustez e força. Era utilizado então para servir as tropas brasileiras e cumprir missões em nome do país. Porém, este magnífico animal também servia como treinamento para os ocupantes do exército. Com o avanço da tecnologia no país e também no exército, o uso do cavalo não é mais evidente nestas funções, mas ganhou outros cenários para seu desempenho de função. Com isso, a criação do Percheron não só ganhou outros significados no Brasil, mas também como em outras partes do mundo. A Criação do Percheron A Criação do Percheron Música Legenda por Sônia Ruberti